...cumprir, foi correto, eu quero falar sem interferência, presidente. Parece que os meninos do ensino fundamental voltaram hoje para a CPMI. Quero falar sem interferência. A senhora tem mais de um minuto, deputado. Obrigada, presidente. Então, o que o ministro de Anufei... Tem alguém, alguém acordou mal hoje aqui, né? Dá café, dá um pãozinho, que talvez melhore ali o humor. Então, na verdade... Senhores, eu peço silêncio para que a gente mantenha a ordem da reunião, por favor. Por favor, eu peço silêncio para que mantenhamos a ordem da reunião. Vamos respeitar aqui a palavra de todos, senão não vai ser possível a gente levar com ordem esse trabalho. Por favor, deputado. Silêncio, educação e respeito, é o que a gente exige aqui.